A CIDADE NO BRASIL É um só canto de amor e esperança Que a terra mande, iluminando, contém A Ti, Senhor, nós clamamos Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhora dos céus Que as nuvens chovam, Salvador Mesmo se as terras restam em a terra O mundo em perigo, a paz e o bem Que a nossa voz não se canse Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhora dos céus Que as nuvens chovam, Salvador Vem reunir hoje as Tuas igrejas A Tua prece rezamos também O nosso amor sempre espera Vem, Senhor Jesus, vem Ouve-se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhora dos céus Que as nuvens chovam, Salvador Se na terra um grito Do povo um grande clamor Senhora dos céus Que as nuvens chovam, Salvador Senhora dos céus